E aí jovens, aqui mais uma transmissão da final dessa vez da Senior do Internacional Norte-Americano de Pokémon Estampas Ilustradas. Estamos aqui em live com mais de quase 150 pessoas assistindo. O pessoal tirou o domingão aí pra gente assistir o nosso velho e bom Pokémon TCG. O pessoal aqui do chat tá em on fire aqui, a gente vai conversando, vai respondendo. A gente tava num assunto meio que sobre coaching. A Estela fez a pergunta como pode ter coaching com o Gustavo Ada, por exemplo, se ele sempre tá fora. Ele não tá sempre fora, não. E ele faz coaching, a maioria dos coaching são até por internet, né? Então você pode fazer por Skype, eu acho. Acho que o valor, inclusive, é um por Skype e presencial é outro. Presencial seria mais a galera de São Paulo, porque ele mora em São Paulo. E aí, temos aí o Sr. Isaiah Bradner com Zoroark com a lista de Naganadel. Ou seja, ele está com a galera do DDG e a galera do Limitless, né? Que foi quem inventou essa estratégia aí do Naganadel GX nos decks de Zoroark, juntamente com o Jilgong. Agora eu estou curioso por essa Giratina. Ele vai tentar fechar aquele dano ali no Giraxi, né? Jilgong bate 60-60, a Giratina entra, põe 10 ali, fecha os 70 contra Giraxias, por exemplo. O cara é finalista, ele foi campeão regional 5 vezes, ele foi top 4 do Latin America International 5 vezes. Como que ele foi top 4 5 vezes? Não teve 4 Latin America International, teve? Bom, ele 2019, top 8 do europeu. E do outro lado temos o Ray Gunn. O Ray Gunn tinha que ter colocado uma almofada ali pra ele subir. Temos um Weezing na final. Eu sou o Weezing até o fim. Aê, desceram a câmera. Obrigado, galera da produção. É, o Weezing aí, ó. Fizeram aí, cara. O Weezing topzera, né, cara? Já sou o time Weezing, show de bola, partiu. Eu já torço por esse Reggae aí, desculpa. Seed1, passou em primeiro lugar na Senior, o Weezing. Cara, o Weezing só não tá passando o carro na Master porque ninguém acreditou. Todo meta que a gente viu, passou o dia inteiro aqui vendo a stream. Simplesmente o Weezing era o deck. O Semedo é de São Paulo também, o Gabriel Semedo é de São Paulo. O Modesto não é, não. O Modesto é de interior de São Paulo aí. Não lembro se é de São José. Acho que ele é de São José dos campos. Não tenho certeza. É uma cidade grande aí, desses interiores aí de São Paulo. Olha lá. Praizou bem o Weezing, vai. Equilibrado. Equilibrado, equilibrado. Tá tranquilo. Do outro lado ali temos um Jogong, Alili, Ultra Ball e Triple Acceleration Energy. Ok também, ninguém muito problemático ali não. O Red Judge, a Red Judge no caso, né? Mais uma Red Judge aí, juíza principal mulher. É a do lado direito com a blusa vermelha. E com a blusa branca vai ser o juiz que vai ficar anotando ali se colocou a energia do turno e tudo mais. Começamos ali um Miau contra Rotom do Freezer, né? É o do Freezer? Eu não lembro agora se esse é o do Freezer ou da máquina de lavar. É o de água. Tem dois de água. É uma resposta automática contra a Heshizard, né? A ideia daquele Naganadel GX, pessoal, é que ele com três energias em colores, agora com a Triple Acceleration Energy, você põe no Naganadel e o GX dele empata a partida, faz os dois jogadores embaralharem os seus prêmios no deck e colocarem três prêmios. Então a partida vai ficar 3x3. Mas como que funciona essa tática? Você bate num pokémon aliado GX, dá uma maciada nele, saca? Deixa ele numa zona de nocaute, que algum pokémon seu consegue dar um dano fatal nele e nocautear ele. Mas não nocauteia. Bate nele. Show. Aí você usa o GX do Naganadel, deixa a partida empatada. 3x3. Aí no próximo turno, se o oponente não fizer nada, não curar o tag team dele, o aliado dele, você nocauteia o aliado dele, compra os três prêmios finais e acabou a partida. Você termina a partida com apenas três prêmios. Dá o GX e compra três prêmios, acabou. A tática é mais ou menos essa contra oponentes que tem em tag team. Não é o caso do Weezing. Nós estaremos vendo isso aqui nessa final acontecendo na prática, mas só pra deixar claro aí como que rola, como que acontece. Vamos ali finalizando ainda o primeiro turno do Isaiah Bradner. Já fez ali o seu setup com... Põe Pauli, né? Outro Zorua, uma decisão que não é muito contestada ali. O Miozinho parece que já tá na mão, mas ele prefere não baixar agora. Não teremos o Weezing também no primeiro turno. Vamos lá, o Gabriel jogou um turninho em salvador. Foi na playground, Gabriel? Jogou contra o Weezing. Tava de Raikwaza. Foi um bom, então, empatar. Pra mim, o Weezing era pra levar essa daí contra o Raikwaza. Deve ter segurado bem. Temos o primeiro Coffin. O seguro é dois Coffins, porque é muito fácil pro Isaiah... Pro Isaiah conseguir um Gusma aí, né? Nesse Coffin e já conseguir nocautear logo cedo. E aí o Raikwaza nunca vai ter um Weezing. Então é importante pra ele ter um Coffin ondito nesse próximo... Nesse primeiro turno. Vamos ver se ele acha mais um básico aí. Temos a Counter Energy ali no Coffin. Estádio Santuário da Punição. Temos uma Lili no primeiro turno. Ele vai comprar até ter oito cartas na mão. Achou outro Coffin. Está bem mais safe agora. Foi na playground demais, né, Gabriel? Pô, da hora. Foi o League Challenge? Felipe Breda está perguntando o que o rapaz anota ali. Ele anota se o jogador usou o Supporter no turno. Já colocou Energia no turno. O Pokémon básico que foi baixado naquele turno. Pra saber, acompanhar se ele pode evoluir. Quando ele quiser evoluir, né? Se já passou um turno, pelo menos, que está em jogo. Ele anota esse tipo de coisa. A habilidade que foi usada. Pra não deixar que nenhum erro desse tipo aconteça. Né? Tentar amenizar esses erros. Tentar amenizar esses erros. para o Tapococo, cara. Não sei. Eu não manjo muito esse Noiverno que você está falando agora. Não, não consigo opinar. Não é uma carta que eu conheço aqui. Temos o primeiro Zoroark em campo. Vai ficar tomando dano aí do Santuário e da Punição. Já trocou a faixa da escolha. É uma carta que vai ser totalmente inútil para o Isaiah. A galera falando que o Regan é júnior, hein? Cara, ele é baixinho mesmo, né? Mas ele já chegando na final da Sênior. Ele mudou agora, né? De categoria. Deve ter mudado agora de categoria. Chegando agora na Sênior, vai brilhar por alguns anos, né? Vai brilhar por alguns anos. Já pensou? Quantos Internationals você já ganhou? Cinco? Cinco Regionals na Sênior. Cinco Internationals na Sênior. Jogou todo. Jogou 16 durante os quatro anos de Sênior. Ganhou cinco. Cara, mesmo assim é um resultado absurdo. Temos ali o segundo Zoroark. Descartou a Lola Muck. É uma carta que, sinceramente, também é outra. Que não é muito interessante nessa partida. Ele faz o Marshadow. O Marshadow com a habilidade. Usa a habilidade para descartar o estádio. E descartar todas as cartas ligadas no Marshadow. Já entrou em campo. Chutou o estádio. Vazou. Segue o jogo. Agora é um turno importante. Mais um Santuário da Punição. Colocado aí pelo Regan. Temos ali a Bolsa Adventure Bag. Vai buscar duas cartas ferramentas. Normalmente, nessa situação para ele, é interessante um Skate de Fuga. E mais uma. Essa carta é Spell Tags. Que se Talismã de Feitiço, é isso? O nome dela em português. Que é a que coloca dano. Quando algum Pokémon psíquico que estiver ligado a ela é nocauteado. Você distribui quatro de dano nos Pokémons do oponente. Como a estratégia do deck do Regan é de Spread, né? Espalhar aí no sentido literal da tradução da palavra. É de espalhar dano pela mesa. Então, ele vai ficar fazendo isso. Ele não quer nocautear. Ele não dá um porradão em ninguém. Ele quer nocautear ali e ir comendo por pouco ali. Vai colocando muitos danos na mesa. De repente, todo mundo está nocauteado. O Isaiah está em uma situação crítica. E o Regan simplesmente ganha o jogo. Oh, cara. Oh, temos a Counter. No rotom. E vamos para a Lilia com seis cartas. Um Eizen na mesa. Ele não achou ali, aparentemente, o recuo. Ultra Ball, ele descartou a Tapulê Ele descartou o Larvitar Não é tão útil na partida O Larvitar, pelo menos agora não O Larvitar, ele vai precisar da Counter Energy Tudo mais Não temos Oroarques ainda ativos Pra ele dar uma resposta à altura O Lucas está perguntando aqui Se não é melhor o Poison Barbie No lugar do Talismã, não, sem chance Tem muito, ainda o formato com muito Guzma Muita Corda de Fuga, Substituição Muitos Recuos por conta da estratégia Do Girashi, que é uma carta muito usada Aí na maioria dos decks É melhor você garantir Os 4 de dano Se não tiver esses 4 de dano Dificilmente você fecha várias partidas O que deixa o Izen bom São esses danos que não são nem ataques É o dano da habilidade do Izen Que já dá danos ali entre os turnos Em todos os pokémons básicos do oponente E o dano do Talismã É o que ajuda esse deck a ser um deck fantástico Se essa carta rotacionasse Seria um grande problema pro Izen Pode rotacionar a Double Pode rotacionar a Counter Energy Se rotacionasse o Talismã Aí sim, na minha opinião, o Izen estaria morto Não seria um deck jogado Assim, na próxima rotação Temos o Gusmo ali No Zoroark Chamou o Tapococo O Zoroark É o Zoroark e Naganadel Naganadel é um GX, né cara Clássico Uma carta Foi a Tete clássica Desse torneio Sem de dano O Zoroark bate no Tapococo Deixa ele vivo O ataque totalmente inútil Praticamente Desperdiçando aí Uma Triple Energy É, eu acho que O dano do estádio foi contado? Foi girado aí Esses danos do estádio? Parece que sim, né Eu só dei uma piscada aqui Galera ali confirmando que foi sim Rescue Stretcher Ok, ele vai voltar Três Pokémons pro deck Voltou já a Tapulele Voltou o Larvitar Não embaralhou ainda Porque ele vai dar uma Sintia em sequência Por isso que ele colocou no topo do deck E agora vai embaralhar a mão Vai embaralhar tudo Fez um atalho ali Pra ganhar um certo tempo Até agora A jogada perfeita do Regal, né Eu acho que o Yzin Vai se sagrar campeão aí Desse Desse Inter E é uma Vergonha Pra amar Assim, eu pra mim É muito mais surpreso O Yzin não tá no top 8 da Masters Não ter chegado Nas primeiras mesas da Masters Porque ninguém acreditou no deck Do que não ter Hesh Zard Era muita cal, né Por todo o Field que a gente tá vendo Olha esse Yzin, galera Olha esse Yzin O que ele tá fazendo É igual o pessoal tá falando aí, né O Yzin, ele tem uma sinergia muito boa Com a Soldadora Joga tranquilo com a Soldadora Joga fácil Ainda tem Pokémons de Fogo Que interagem muito bem Com esse esquema de dano De sair dividindo dano De dar ataques ali no banco É interessante o deck Viu? Pós-rotação É claro que ele é mais fraco Do que esse Yzin atual Então não faz sentido Você testá-lo agora Mas Depois é algo bem interessante O Miuzinho não caiu na mesa Só pra lembrar O Miuzinho para o ataque Do Yzin, tá Que não aconteceu nenhum até agora Pararia o ataque do Topo Coco Que não aconteceu nenhum até agora A habilidade do Yzin E o estádio Ele Ele não para, tá Assim, Finger Hesh Zard Jogou muito bem A gente não pode falar isso Porque Hesh Zard Ganhou em torneios grandes Topou em torneios grandes O primeiro torneio Que o Hesh Zard Está teoricamente Flopando Mandando mal É aqui É aqui no International Norte-Americano Antes desse torneio O Hesh Zard Fez seu nome Mandou muito bem Conquistou vários pontos Foi um deck Super seguro Inclusive no formato Onde ele reinou Primeiro lá no Japão Esse é o primeiro torneio Que a gente não está vendo O Hesh Zard Nos surpreendendo Chegando na final Ou próximo dela Em todos os outros torneios O Hesh Zard Mandou muito bem Então não sei Se é seguro Falar que Hesh Zard Acabou Hesh Zard Não está bombando Eu acho que é simplesmente O primeiro torneio Que ele não vingou E é um deck Que permanece Extremamente forte Depois da rotação Perde recursos Perde recursos Como todos os outros Mas eu acho que Nessa de perder recursos Como todos os outros Automaticamente Já se equilibra Bom, esse Wheezy ainda não está batendo A partida está empatada Não sei o que o Regan Parece que o Regan Não conseguiu achar uma Double Ainda Então por mais que ele tenha As Counter Enders Ele não focou em colocar Duas Counter Enders Em nenhum Pokémon dele Ele está jogando Meio que mais recuado Ali Enquanto isso Os danos estão comendo Ali Ele não quer gastar ataques Talvez também Enquanto o Mew Estiver no banco Ele quer gastar Os ataques dele Quando realmente conseguir Espalhar a maior quantidade De dano na mesa Mas ainda Nenhuma Double Nenhuma oportunidade De ataque Por enquanto Funcionando Só a habilidade do Wheezy E Santuário da Punição Espalhando dano Pela mesa Fala Gustavo Deoli Picaron é menos prejudicado Com a rotação Só perde o Coco Prisma Não O Coco Prisma Não cai não Nenhuma carta Estrela Prisma cai Mas você quis dizer O Coco GX O Tapo Coco GX É O Tapo Coco GX Na verdade Ele é uma carta Interessante Mas algumas pessoas Já tipo Ele resolve Algumas situações Mas foi uma carta Que surgiu Como surpresa E eu acho que a galera Começou a aprender A jogar contra ele Sabe Na maioria das situações De nocaute Todo mundo já olha E fala Se eu baixar esse Pokémon Vou tomar o nocaute Para o Tapo Coco GX O cara vai fazer o Tapo Coco GX Ele entra puxando as energias Ele entra batendo muito fácil A galera ficou um pouco Precavida Então ele perdeu Um pouco de força Já aí nesse final De formato O que que o Isaí Anota Tá Vocês estão perguntando aí Não é o caso do juiz O Isaí anota O que que ele fez O que que aconteceu Que ele provavelmente Vai escrever um report Depois Vai usar nos seus estudos Essa folha tá limpa Tem que começar limpa Na mesa E você não pode Gastar tempo Nas suas ações Para escrever Na partida Você não pode perder tempo Pode ver que ele fez Uma anotação ultra rápida Ali Já tava caminhando Pro turno do oponente Então ele não pode Prejudicar em nada A partir dessas anotações dele Você pode anotar Desde que comece Cada partida Com a folha em branco Não pode ter nenhuma cola 170 pessoas Nos assistindo aqui Muito obrigado A todo mundo Boa tarde Nesse domingão aí Espero que vocês Estejam passando Por um ótimo domingo Estejam com a sua família Estejam com a pessoa Que você gosta Esteja passando Um bom momento Com você mesmo Hoje é um dia Bem cheio Eu particularmente Vou estar fazendo Aqui as stream Das finais Depois eu dou um jeito De achar o jogo Da seleção brasileira Feminina Domingão é bom demais Show É, pode anotar Galera Pode anotar Só que o papel Tem que começar Toda partida em branco E você tem que ser Você não pode escrever Muita coisa Frases Filosóficas Fala Vinterion Muito obrigado Pelo seu follow Meu querido Seja muito bem vindo Aqui ao canal Da Twitch O Thiago O Thiago Tá que tá ali O que você acha De um formato Sem bolas Pra buscar pokémon Cair a outra Bol Cair a Nash Cair a Timer Cair a Ladeira Brooklet O que você acha Cara, eu acho Super ok Vai sobreviver Não vai ficar Sem busca De pokémon Entendeu Sem busca De pokémon Nunca fica Nunca fica Eu acho que é um terrorismo Natural se você é novato No jogo Se você já tem uma certa Experiência O jogo vai sobreviver De boa Tranquilaço O jogo é super funcional Caramba A stream caiu Nas duas Até na oficial Também Quem estiver assistindo Na da pokémon Também Deu uma quedinha Beleza Voltamos Voltamos não É isso Esperemos Lá dar uma normalizada No server Em breve Voltemos Voltamos Vou mudar de canal Pra ver se o outro Está mais ok O outro O do pokémon TCG Tá funcionando Também não Parece Está funcionando Sim Ok Ok Pronto Provavelmente O estagiário Tropeçou no fio Da stream A stream Oficial Caiu Na página Oficial Aqui da pokémon Tá carregando Lá Mas no pokémon TCG Tá funcionando É a mesma Stream Porque estamos Nas finais Fala Luiz Enturi Olá Boa tarde Essa Friendball É nova Você só não Lembra É porque Ela é bem Ela não está Sendo muito Jogada No formato Mas ela já existe Entre nós Maca na giratina Achou curioso Super Sonic É pra pôr os 10 Ali né Cara Comunicação Nudito Vamos ver Fala O Mac Zoy De gato Seu oponente Tem o direito De ler O que está Escrito Cara Eu não vejo O porquê Fora uma curiosidade Pessoal Você ler Taticamente Na partida Qual o sentido Tipo Porque assim A mesa está aberta Você está vendo Tudo o que ele está vendo Vocês estão vendo A mesma coisa Vocês estão literalmente Jogando o mesmo jogo No final da partida Eu acho que se você quiser Perguntar para o seu oponente Para ver Eu acho que ok Agora na primeira partida Se você pedir para ver Eu acho que não faz sentido Porque pode ser que ele esteja Fazendo uma leitura Do seu estilo de jogo Que não faz sentido você saber agora Você tem que saber só depois Eles estão trocando os dados Por ser mais fácil De visualizar Parece que os vermelhos Estavam um pouco mais Difíceis de serem visualizados Não Não estavam Achei um pouco de frescura Mas tudo bem É porque de um lado Está usando vermelho Quiseram colocar vermelho Para um lado Azul para o outro Ok Tudo bem Fala Luiz Venturi Eu falo inglês sim Mas não vou falar aqui Porque o motivo dessa live É justamente A gente está transmitindo Em português Para o pessoal Imagino que pelo seu nome Você fala Português também Fala Castanha 15 Não é top 8 não Como assim É final Estamos na final Final da Junior já foi Final da Senior Próximo é final da Master Estamos no top 8 não Não mano O Baby Glacephalon Ganhou do Stamfisk Spiritomb Eu também acho Que igual o Mega Está falando O Ising Ele vai ficar no meta Usando Soldadora Esse lance de achar Que o deck é horrível Ainda é cedo Para falar Tem que ver o deck O field realmente funcionando E se for horrível É horrível Paciência Mas eu acho Que é cedo ainda Para falar Que o deck é Horrível E não vai jogar É bem cedo Porque eu não testei ainda Mas as pessoas Que testaram Falaram que é ok Falaram que faz sentido E nem foram só brasileiros Como eu não testei Eu confio ainda Só na palavra Dessas pessoas O Augusto Lespierre Está aí falando Que o moleque Está dando aula Moleque do Zoro Segurando aí Esse Weezing De uma forma Simpática Vamos lá Temos os 3 prêmios Segurou 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 Deu o GX Do Naganadel Que eu falei Que não seria interessante Nessa partida Pelo menos Naquele roteiro principal Dos Tag Team Mas ele aplicou aqui E agora Ele tem Tipo Dois Pokémons Mortos Ele já E tem que comprar Só 3 Plenemus Então Vai soar um pouco Mais tranquilo Agora Vai ser um pouco Mais fácil Agora a partida Vai acelerar Um pouco mais Grande turno Do Isaiah Com esse GX Sim O Mio O Mio O Mio Consegue finalizar Sim Yaku Moyo Por causa do ataque Do Mio Ele coloca 3 marcadores Sogaliu Está de olho Na partida Sogaliu Está de olho Se tem alguma coisa Errada Acontecer É o Pokémon Da Juíza Da Red Judd Fica ali Atrás dela Defendendo ela Price Out O GONG De novo Também Inacreditável Inacreditável O cara roda os prêmios Joga os prêmios Onde o GONG Continua no Price Mas tem um Mio Para salvar Esse rolê Também Inclusive Já mostraram O Mio Os comentaristas Já Atualizaram A galera Da produção É complicado Na despedida Do Zoroark Já pensou? Temos aqui Zoroark Levando a Senior Zoroark Levando a Master Depois É um apocalipse É um apocalipse No Pokémon TCG Subiu o Mio 10-10 E é isso Aula mesmo Foi muito bom Show de bola Depois ele finaliza Batendo com o Mio Fechando todos os danos Colocou 5 de danos Distribuindo Ele fez o Spread No Spread Tá louco O Lespiero Falou que é alto A partida Do Easy Contra o Zoroark Para o Zoroark No caso É complicado Tem as Acerolas Tem os negócios Tem o Dilgong É complicado Eu acho que é jogado Alto win Acho pesado Tem algum pesado Para esse jogo Acho que ele é jogado Pô galera Também injusto Um cara da Senior Jogando contra a Junior É Eu também acho que Eu concordo Concordo que é jogado Concordo que é jogado Salve Patrick Luiz Silva Torcedor de Zoroark É O Larvitar Ajuda nessa match Ajuda a desequilibrar Para evitar a Acerola Porque putz mano Se deixar a Acerola Como a gente já viu ali Tem Palped Pode ser que a lista Do Isaiah Rode até duas Acerolas Então tipo Tomar duas Acerolas Na partida Já é complicado Então o Palped Para a Acerola Tipo Acumulando dano Nesses Zoroark É fatal Não precisa nem De tudo isso Que o Isaiah fez Não comprar nenhum prêmio Segurar a partida Segurar 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 Não ativar as counters Nossa Comprou mal O Reagan ali Viu Acho que o Reagan Só começou com o Dito Né cara Tem um monte de cartas Aparentemente mortas A juíza deixou ele Colocar o prêmio ali Pode colocar já Brother Pode pôr A galera da stream Que tem que ficar esperta Se a galera da stream Não cortou para os prêmios O problema é deles Faz o seu jogo aí Joga tranquilo Meme Kill Tapo Coco Provavelmente ele roda Um Tapo Coco Só hein O Hanvor Ele totalmente contra Os decks de spread Nem é deck de gente Pô Hanvor Eu nunca joguei de spread Não Mas eu gostei do Wizen Quando ele saiu Achei a carta muito interessante É muito interessante a carta Um prize ok Pro Zoroark Seria melhor Se tivesse prizeado As duas Acerolas Ou Acerola e o Pau Pad Opa Tá certo aí Essa spell tag No Dito Show de bola Ó Pelo que eu entendi Da mão dele Ele depende muito Disso daí De acertar Esse Poké Gear Ele Não achou nada No Poké Gear Meu amigo Parece que vai acabar Mais cedo Se preparem aí Vai acabar mais cedo Olá Olá A Kira Queria entrar aqui Aparentemente Seja bem vindo A Kira A stream Ele tinha a Lili na mão Pô Eu não vi a Lili na mão Achou mais um Coffee Excelente Ele tem um Maninho Tá fazendo a contagem De deck aí A primeira busca dele Pelo deck Olha aí O menino veio da Júnior Tá contando o deck Contou duas vezes já Tá na terceira contagem agora Vocês viram que ele contou três Né Você acha que ele tá procurando A mesma carta Cada vez que ele faz essa busca Aí galera Ele tá contando uma carta Tipo energias Pokémon Alguma carta chave do deck Ele tá agora na quarta contagem já Se não me engano Mas é a primeira busca do deck Tem mais tempo mesmo Pra fazer essas ações Aí agora ele olha na mão Decide se é essa mesmo Que vai buscar Ok É quase como se tivéssemos quatro Coffee Olha Olha o jeito que esse menino Que acabou de subir pra Senior Joga galera Olha como esse menino joga Certíssimo Certíssimo O Castanho aí Jogando aquele Terrorismo aí Aproveita na categoria Que quando subir Quando subir nada Relaxa O que mais tem é Senior Que sobe pra Master E sai passando o rodo Em todo mundo aí Meu cara Sobe na paz Aqui tivemos né Uma final entre os dois merecedores Diante do Suíço A galera que não gosta De pontos corridos aí É eterna discussão Do Campeonato Brasileiro De futebol Aqui temos uma final Entre o Cid 1 e o Cid 2 O primeiro e o segundo colocado Do Suíço Seguiram firmes aí Mantiveram suas colocações Durante o Suíço Uma Double no Zorua Dois Oroas Temos uma Lili De T1 Sete cartas ali Pra mão do Isaiah Esse Juiz Na mão do Isaiah Se ele tiver Se ele tiver tempo Pra usar ele No próximo turno É algo meio grande Contra o Reagan Viu? Antes do Weizen Ter feito um setup Mais grandioso É um pouco complicado Ó Agora o ideal Pra ele É fazer esse Weizen Logo no T1 Logo no Entre os turnos No T2 Dele Ele vai conseguir Dar esse Entre os turnos Nesses 10 de dano Em todos os Oruas O que vai garantir O Zoroark A tomar o dano máximo E aí ele vai jogar Aquela responsabilidade Pro lado do Zoroark E vai ter que fazer O dever dele de casa Dar a Cerola No turno certo Aplicar o GX De novo No turno certo Sênior é de 11 A 14 anos Pessoal 15 anos Depende um pouco Do mês Se não me engano Viu? Porque é do ano Que você nasceu O ano Configura 14 Mas algumas pessoas Continuam jogando A Sênior com 15 Pela questão do ano Que nasceu ali Mas é 11, 14 15 anos Você tem 15 anos Alguns resquícios Na Sênior Mas a maioria dele Já vai pra Master 15 anos O correto mesmo O básico Porque vale Você calcula Quem que tá em categoria Pelo ano que a pessoa nasceu Não pela idade Então É aquela conta burra De Por exemplo Pessoas que nasceram em 90 Estamos em 2019 Essa pessoa tem 29 anos Pode ser que ela tenha 28 Entendeu? Pode ser que ela nasceu em dezembro Mas considera o ano Que a pessoa nasceu E aí Essa conta é feita Com 10 anos Da partir daquele ano Que a pessoa nasceu É Júnior 11 a 14 anos Ela é Sênior 15 anos É Master Então um mês aí Pode ser que influencie você A jogar uma temporada Em tal Em tal torneio Aí Ele encaixou o juiz Como eu já tinha falado Seria um bom encaixe aí Pra ele Nesse turno Fala Fala Makotox Duas e meia Você tem Challenge Vai jogar o Challenge São Paulo aí Lá no No Augusto Lespierre Vai te receber Lá no Natchuk Zoroark voando Para Trento Me solta Trento Me solta Com esse Zoroark seu Zorogod Me poupem Passou Tem que ter dano Em todo mundo aí Brother Põe dano aí Nos seus bichos básicos Aí por favor Obrigado Você é de Taubaté Makoto Cidade da grávida Só pode ser Taubaté Santuário da Punição Línea O juiz Do Isaiah Não deu muito certo Acabou que ainda Manteve Um Draw Power Bom Pro Reagan Manteve Cartas Interessantes Na mão Mano O Reagan Tem uma blusa Do Mega Bissol Quem é fã Do Mega Bissol Não entendi Essa revelada Dele não Ele revelou A carta Mas revela Por um segundo Só Aí revelou Pá Guardou 30 Vai pra 40 Isso Cinquantão 40 40 Boa 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 Vai lá Azoro Eu teria dado um more shadow Viu Acho que teria dado um more shadow É porque o Isaiah Parece que Deu um judge Pra tentar ferrar o Reagan Mas o judge Ferrou mais ele Do que o Reagan E ele não tá achando Os Oroarques Ele tá nesse momento Muito dependente Da troca Dos Oroarques Parece que ele não tem Cartas muito interessantes Na mão Fez a bola de ninho Pro mil Que vai ajudar ele A não A não ter um múltiplo Knockout Ele tem uma lila Ele tá safe Tá tranquilo Salve chuva Boa tarde aí Todo mundo que tá na live Tamo junto Beleza Comunicação Pokémon Mais ou menos Eu não sei se o Reagan Realmente tá jogando melhor Nessa partida não Eu acho que o Oroarque Claramente jogou menos Porque ele Foi uma falta de recursos Não pôde fazer tudo Que ele teve Oportunidade de fazer No Game 1 Partida tá bem Bem tranquila ainda mesmo Pro lado do Isaiah Não tem nada perdido Não Muito pouco dano Ainda na mesa Descartou o estádio Acabou de perder 4 de dano aí Pagou o custo De recuo mesmo Consegue bater 60 60 Não nocauteando Ninguém Não ativa Counter Energy De ninguém Oranguru Ainda bem complicado Porque enquanto O Isaiah Não ativa O Isaiah Não ativa A Counter Ele não precisa Ter medo Nunca Do Larvitar Tem uma versão De Wrazen Muito psicodélica Que é com Dojo Que leva as energias De luta Isso deixaria O Larvitar Ali numa situação Mais Ok Apesar de bater Com energias Incolores Talvez fechar Alguns danos Mas eu acho Ela muito psicodélica Assim sabe A versão do Weezing Com Dojo Que trabalha Um pouco Com as energias Com as energias Básicas É tá complicado O Isaiah Tem um roteiro Certinho O Isaiah É do DDG É um dos maiores times De Pokémon O time que voou Na temporada Tem treinamento Com uma galera Muito da pesada Tem as partidas Roteirizadas Às vezes eu sinto Que a galera Da Junior E da Senior Eles sabem os roteiros Melhores do que a gente O que é que faz Contra o Weezing Faz isso E isso E isso Se o oponente Fizer isso Eu faço isso Se vir isso Eu faço isso Primeiro Antes disso E bom A partir disso Vou analisar Cada situação Cada jogo Mas Os caras Tem um roteiro Mais fresco Assim na cabeça Até mesmo Que os próprios Masters Parece que eles jogam Muito roteirizadinho Muito certo Muito até óbvio Do que tem que ser feito Fala Pedon Seja bem vindo 170 pessoas Assistindo a live E aí galera Muito obrigado Boa tarde É uma honra Estar aqui Assistindo A final do International North America Com todos vocês De Pokémon TCG E aí E aí Vamos voltar aqui pra outra Que eu acho que ficava um pouco mais bem enquadrada A outra é isso Voltamos pra streaming oficial A stream principal acha ela um pouco mais estável Regan além de jovem Será que ele está mesmo desesperado? Poxa, o oponente dele jogando muito bem mesmo Fala Felipe Breda Então Exige uma questão de marketing De dinheiro envolvido Que não se compara A Pokémon investe bem pouco na divulgação da stream Quem assiste a stream da Pokémon é quem quer Na stream de Magic Várias pessoas chegaram Porque o link chega nelas de forma comercial Tipo Essa é a true da true Agora quem está certo? Quem investe ou quem não investe? Eu gostaria que a Pokémon desse mais Até investisse mesmo um pouco mais Pra que a gente tivesse mais pessoas assistindo Mas eu acho que eles também investem em algumas partes Onde a Wizards não investe Cada um acerta de um lado Sabe? Ninguém é perfeito não Nesse quesito Eu acho que Magic tem uma plataforma digital melhor que a do Pokémon Se você procurar na internet aí Vai ser difícil você achar o link dessa stream Se você procurar Quero assistir a stream do Pokémon Você vai ver que não vai chegar fácil Sabe? Vai ter um post no site da Pokémon Agora a stream do Mythical Invitational Vai ter tipo uns 500 influenciadores na internet Divulgando o link Vai ter um monte de anúncio Vai ter Google Ads Vai ter um monte de negócio Que vai redirecionar essas pessoas a chegarem no link da stream Vai ter um monte de negócio 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 Opa, o Pedão falando aí que agora a Magic tá na Netflix. Pokémon tá na Netflix desde que a Netflix começou. A Red Jet, foi ele beber uma água. Não, é porque essa é uma comemoração que eu acho boba da galera do Magic. Ah, o Magic vai ter um filme. Uau, o Magic vai pra Netflix. Cara, essa parte é a parte que vocês não mencionam. Vocês competem com Pokémon de card game pra card game. Se vocês mencionarem isso aí, cara, putz, Pokémon é a ter... Além de estar no top 3 das franquias geeks, é a maior das 3 franquias geeks. Harry Potter, Star Wars e Pokémon. Pokémon é o maior deles de dinheiro. Tipo, é lógico, por causa do anime, por causa do filme. Isso aí, vocês estão engateando nisso aí. Esse argumento a galera do Magic não pode usar contra o Pokémon. É bobeira. Nem começa. Começar esse argumento aí contra o Pokémon, vocês estão errados. Vem falar de card game. Card game... A gente tem muita coisa a se espelhar e aprender com vocês. A gente tem muita coisa a se espelhar. Oh, eu não tô falando mal, não. Nem tô tirando ninguém, não. Vocês estão pegando errado. Oh, a galera que tá aí falando, eu sou... Tipo assim, eu amo card game, cara. Eu acho que... Eu quero que todo mundo cresça e todo mundo faça o melhor trabalho possível. Que cada um dos jogos esteja na melhor coisa possível. Eu não acho que é concorrente, entendeu? Nenhum vai eliminar o outro. Eles têm que trabalhar bem. Cada um tem que trabalhar bem, sabe? E crescer. E fazer as coisas bem. Ele acabou de dar um exemplo aí. É streaming do Magic que tem mais de 10 vezes... Mais de 10... 10 vezes mais pessoas assistindo lá. Isso é foda pra caramba, mano. Sabe? É card game, velho. Não é truco não, sabe? As pessoas estão lá interessadas. Teve um marketing que divulgou isso. A plataforma digital deles novas demoraram um tempão produzindo. A deles foi muito pior do que a do Pokémon do Seja Online há muito tempo. O Magic Online é muito pior do que o Pokémon do Seja Online, na minha opinião. Mas o Magic Arena é foda. Entendeu? O Magic Arena deu um baile no Pokémon do Seja Online quando ele lançou, quando ele chegou. Tem coisas e coisas acontecendo. É muito louco isso. O Pokémon começou a dar premiação em dinheiro. Ainda menos que a premiação de Magic. O cara que vai ganhar lá no Magic ganha 50 mil dólares, velho. O nosso aqui tá ganhando 10. Mas o do Yu-Gi-Oh! ganha zero, tá ligado? Tipo, são comparativos assim que a gente tá chegando. E é um proporcional assim. Opa, o Magic é um jogo mais de 10 vezes maior do que o do Pokémon na stream. Mas aqui a gente ganha só 5 vezes a premiação. Proporcionalmente, onde é mais fácil ganhar dinheiro? No Magic ou no Pokémon? Depende muito do que você gosta, do que você acha, sabe? Cada um tem um ponto muito forte. As ilustrações de Pokémon do CG melhoraram bastante. As ilustrações de Magic são ultra fodas, entendeu? Pô, Magic The Gathering consegue carregar uma lore no card game. Pô, da hora. Mas por que eles conseguem carregar uma lore no card game? Porque não existe. Só existe o card game. Então, se não tiver a lore do card game, não é nada. É um elfo. É o elfo 2. É o elfo 3. É o elfo 4. É o elfo 38. Se não colocar uma história ali, não existe nada. Não é igual existe o mundo já do Pokémon com o anime, com o mangá, com os jogos. Sempre top 10, jogos mais vendidos do ano, quando lança. Tipo, tá ali no top 10, jogos mais vendidos de todos os tempos. Então, tem toda uma história pro card game só copiar. Então, tipo, faz sentido. Quando você coloca no papel, cada um ali dos comparativos dos card games, é muito nítido, assim, por que um é mais forte que o outro em cada parte. Mas não impede de você tomar a goleada. Não precisa tomar a goleada do card game em cada termo desse. Você pode correr da trás. Fala, Rodrigo Vero. Muito obrigado pelo seu follow. Exato, igual o Castanha falou ali, ó. O Magic dá mais dinheiro em premiação, mas é um jogo mais caro. E eu, particularmente, acho o Pokémon um jogo caro, né? Um pouco complicado aqui já pra nós brasileiros, o card game. Além de ter o prejuízo cultural, de que a gente não conhece muito mais fora o truco em si, né? O baralho da universidade. Tem a questão financeira nossa, né? A gente tem que melhorar aqui ainda. Ganhar um pouco mais. Pagar 100 reais em carta é caro. E a gente tem cartas de 100 reais em todos os card games. Fala, Finger! Beleza, boa sorte aí pra você no torneio, cara. Vai lá, faz o seu nome. Vanderbill, Vanderbill, Vanderbill. Muito obrigado pelo seu follow aí, Vanderbill. Seja muito bem-vindo aqui ao canal da Twitch. Válico. 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 E agora é o tempo para o Nodinato. O Nodinato tem que fazer o Nodinato, então... Tudo que está instalado para ele, vamos fazer o Nodinato. Então, pode ter que terminar a combinação com o Nodinato e o Nodinato. E o Nodinato vai fazer o Nodinato. O Zoroark está caminhando ali, caminhando tudo o que ele quer, mas o Wizen começou a ir longe demais nesses danos aí, né? Se o Zoroark não conseguir fechar todos os nocautes de novo ao mesmo tempo, pode ser fatal. Os danos na mesa já são suficientes para nocautear um Zoroark e a Tapulele em campo. E aí fecha os prêmios do Reiga. Fala, Thiago Otak. Se o Mew estiver na frente do Wizen e for nocauteado, o efeito do banco é aplicado? Não. Porque até o último segundo de vida do Mew, como nocaute é a última coisa que acontece, ele toma o dano. O dano é suficiente para matar ele, mas ele com seus últimos esforços ali, sua última vida, ele segura até o final do turno. E como até o final do turno ele segurou, não passa nenhum dano graças à habilidade dele. Porém, depois acontece o nocaute como a última coisa do turno e ele cai. Mas ele segura o último dano ali valentemente. 190 pessoas assistindo. Valeu demais, galera. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde aí, todo mundo. Exato. Igual o Luigi mandou aí. 1.000 morre como herói. É isso. 1.000 morre como herói. É isso. Ok. Field Blower deu uma controlada nos talismãs e no skate. Primeira acerola caindo. Um pouco de dano removido na mesa, mas ainda é suficiente para nocautear o Zoroark e a Tapulele. Ainda é suficiente para o Reagan ganhar esse dano que tem na mesa. Palpite para a final da Master. Cara, eu acho que a final da Master vai ser um jogão. Se eu fosse vocês, só ficava aí para assistir. Eu torço pelo Picarom, mas eu acho que vai ser um jogão. Dificilmente veremos um trupelo aí. O Zoroark está quase tomando um decalte? Vai tomar decalte não. Os caras não é bobo não. Os caras não tomam decalte nessas partidas não. Vamos lá galera. Palpite para a final da Master. O Escolhido. Pode ser mesmo. Escolhido. Escolhido. O Escolhido da faixa. Seria o Picarom no caso. Ou o Stefano Ivanov. Teremos o primeiro... Assim, o Tord é tri, né? Tri campeão. Teremos aqui um bicampeão, né? Nós não temos um bicampeão. Temos vários campeões. Teremos o primeiro bicampeão e atualmente o Tord que foi seu do primeiro bicampeão aí. Mas atualmente é tri. Absurdamente o cara é tricampeão de Internationals. Na época dele ainda tinha acontecido só sete Internationals quando ele ganhou três. De sete torneios ele havia ganhado três deles. Torneios internacionais absurdamente brutais. Os dois da final da Master é o Taylor dos Estados Unidos e o Stefani Ivanov da França. O Stefani Ivanov está de Zoroark e o Taylor está de Pikachu Zecron. Caramba, mano. O cara está dando spread no spread, velho. É muito triste ver isso. O Stan Fiske, infelizmente, não passou na final. Naganadel tomando dano. Todo mundo ali tomando dano no banco. Vai, vai, vai. Cara, o Reagan precisa de um ataque aí, né? Ou vai ter que comprar os prêmios da forma clássica. Ou vai ter que bater de tapulele uma vez. Se bater de tapulele uma vez, fica muito bom pra ele já. Como eu falei, ele tem dano suficiente na mesa pra comprar os três prêmios ali movendo. Se bem que mais um ataque do Weezing aí, né? Vamos ter um juiz na mesa. Se o Reagan consegue dar um Guzma, por exemplo, nessa Lely, se não me falha as contas aqui, pela quantidade de dano que tem ali, ele consegue nocautear Jilgong, Lely e Zorua. Comprando quatro prêmios, é claro que ele pode evoluir o Zorua, ele pode fazer alguma coisa aí nessa situação ainda. Não tivemos um juiz ali, né? Parece que ele descartou o juiz na troca. Tá um pouco dramático pra esse Zaya, hein? Beleza, o Zorua evoluiu ali, saiu da zona de range ali. Mas a tapulele e o Jilgong ainda é perigoso. Esses conseguem ser nocauteados no próximo turno. Por ataque de um Weezing. Basta um Guzma. Temos um juiz. Temos um juiz. Vamos lá. Se o Reagan comprar um... Uma... Uma combinação aí, talvez de... Ele precisa do Guzma. Como o Weezing vai estar na frente, ele não precisa do Santuário e da punição, não. Não vi Guzma ali. Um Guzma empata essa partida. Let loose ali. Ele tem pelo menos uma shadow pra tentar dar uma... Respondida aí, comprar a sua carta. Um pouco mais complicado. O Zaya sabe muito bem dessa partida, mas ele sabe que ele não tá numa situação boa. Valeu aí a galera do grupo dos padrinhos que tá assistindo. Galera, muito obrigado. Veio a foto aqui de vocês agora, de vocês assistindo na sala. De vocês assistindo no dubigão. Tinha fotos até de taças ali. Muito obrigado. Valeu demais. Ok, teremos o pseudo GX do Naganadel. Pode fazer as contas, Zaya. Não tá muito bem pra você não. Tem como você perder nesse próximo turno. GX. Prêmios igualados, então. Vamos a três prêmios. E agora o Zaya fica numa situação que ele vai ganhar a partida no próximo turno. Dificilmente não ganharia com a Giratina ali, ajudando a fechar os danos. Mas o Regan também consegue, né, cara? Agora é torcer pro Regan não conseguir. Tá na hora do Regan. Ou o Regan consegue? Esse knockout aí. Ou acabou o Regan? Acabou, meu cara. O Zaya te deu um check. Você já tinha dado um check nele no turno passado. Agora tá na hora de você concluir o seu checkmate. Vamos lá. O que tem na mão do Regan? Pois é, achei louco também, né, Luigi? Um povo chique no grupo ali, tomando uns vinhos. Achei da hora, achei chique. Pareceu mais um champanhe ali. Mas era um vinho branco, talvez. Achei da hora, achei da hora aí a galera. Gui Cazonato ali assistindo, Dead assistindo, Thiago Abraão. Valeu demais, galera. Cadê? Cadê o meu Guzman? Não teve Guzman? Ele só matou o Jogong? Tô preocupado agora. Era vinho branco, Gui Cazonato mandando aí. O Gui Cazonato tá aí na live, show, show de bola. Ô Trento, eu queria falar que é um absurdo, é uma afronta você não estar no grupo de padrinhos, viu? Falando em público aqui mesmo. Absurdo, Trento, absurdo. Não, agora ele nem precisa do Guzman mais, não precisa de nada. Só precisa esperar o Regan. O Regan só precisa esperar o Isaia não ganhar esse turno. Que não vai ganhar. Só de não ganhar esse turno tá bom já. Aquela Lely vai dar o jogo, vai entregar o jogo. A Lely cai nas habilidades. A Lely tem 150 de dano. Cai no 160 quando devolveu o turno pro Regan. O Regan olha pra cima, levanta os dois dedinhos, agradece Jesus e passa. Morreu a Lely, acabou o jogo. Mesmo com o Mil, não adianta nada. A habilidade do Isen segura aí, basta não perder. Se não perder, o Regan ganha só no Isen. O Regan vai ganhar só no Isen. A não ser que tivemos uma acerola aí, um negócio muito louco. Mas não, ele deu Lely. Eu não vejo como perder o Mil, sinceramente. Ok. Dranemoth, você está indeciso. Final do Pokémon ou Pain vs Flamengo? Pelo amor de Deus. Claro que... É isso, não tinha o que fazer. O Isaiah perdeu muito tempo de vida nessa partida. Se não ia chegar no nocaute, o Isen ganhava sozinho. Faltou só o dedinho pra cima e agradecer Jesus ali do Regan. Agora é o seguinte, Sr. Zoroark. Agora, faltam 11 minutos, brother. Faz essa estratégia de novo aí, de não comprar prêmio. Faz. Fica aí sem comprar prêmio, até o fim do jogo mesmo. Aí você bate o GX do Naganadel, se der certo, né? Talvez não dá certo. Não consegue bater o GX do Naganadel. Talvez o Naganadel cair nos prêmios, não é mesmo? Faz a estratégia aí de não ativar as counters. De ficar segurando. Agora, quando acabar o tempo, pessoal, a gente tem 3 turnos, né? E quem tiver menos prêmios, se por acaso a partida não acabar nos 12 minutos, quem tiver menos prêmios, quando acabar o jogo, ganha. E esse lance de ficar com menos prêmios, aparentemente quem dominou até agora é o Regan. Olha o Regan ganhando essa partida, virando essa final com o regulamento embaixo do braço. Zoroark, Zoroark. Fala, hora zero. Oh, não ouviu o Jody, mano? Terminei a live ontem, fui descansar, tava cansadaço, 12 horas. Agora, teremos mudanças estratégicas aqui, viu? Acho, dos dois lados. E por mim, se eu fosse o Regan, eu ganhava o máximo de tempo possível. Teria zero interesse de terminar essa partida aqui, comprando 6 prêmios. Eu, particularmente, sou muito contra a memetização desse discurso da Joma. Do não acho que quem vai perder ou quem perder, nem quem vai ganhar nem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. O rolê é porque ela deu um trem ali na cabeça dela no momento, tipo o Alex Silva na hora de baixar a faixa de escolha, ou a double, sabe? Deu um surto. E ela não lembrou da palavra empatar, quem vai empatar. E aí ela chamou de quem não vai empatar, de quem vai ganhar ou perder. Se você substituir corretamente a frase de quem vai empatar pra quem não vai ganhar ou perder, não fica com ganhar, perder, ou ganhar, perder, vai ganhar ou perder, ganhar ou perder, vai perder. Todo mundo vai perder. Não fica assim a frase, entendeu? Cheia de repetições. Foi um surto ali, onde ela não lembrou do empate, e aí virou todo esse rolê aí, mas... É um empate, cara. Quem não ganhar nem perder, vai empatar isso. Ela não lembrou empate. Ela simplesmente não lembrou dessa palavra. Ah, mas entre presidente da república, o Alex não é presidente da república, ah, a gente esquece, acontece. Acontece pressão, acontece discurso. Eu não tô defendendo discursos da Dilma, tá? Vou levantar aqui e explicar isso. Não tô defendendo. Eu acho que tiveram discursos que foram meio problemáticos. Mas de ambas as partes e todos os presidentes, isso. Eu tô me referindo exclusivamente a esse discurso. O do quem vai perder, quem vai ganhar, quem vai ganhar ou perder, é somente esse. Meu comentário vale exclusivamente somente pra esse. Não pra todos. Putz, esse Larvitar no início aí... Esse Larvitar no início aí... Embaçado, hein? O alo legal não. Não, o Zoroark tem menos chance de ganhar pelo tempo. A vantagem do tempo é do Weezing. Principalmente porque a melhor estratégia do Zoroark contra o Weezing é não comprar prêmios e deixar pra comprar tudo no final. Menino bonitinho! Menino bonitinho, muito obrigado pelo seu follow. Seja muito bem-vindo aqui ao canal da Twitch. Parece muito verídico a frase aí do Super Sonic. Sou fã de Zoroark desde o mês de sete, hora, Zoro. O Pokémon da quinta geração. Muito verídico. Se o Zoroark quiser sim, ele consegue comprar prêmios a curto prazo. Mas aí ativa as counters, né? Ativando o counter, ele vai tomar porradão de Larvitar. Vai tomar uns porradão meio louco aí. Será que tá afim de tomar uns porradão? Olha lá, baixou só dois Pokémon básicos. Vamos ver o Turbish. Ele tem uma Lely. Não vai ajudar ele em nada. O Regan parece que não tem nada nessa mão inicial. Fala, Guilherme! Abraço aí pra sua esposa, Ana Paula. Obrigado aí todo mundo que tá assistindo. Eu sei que tem 164 pessoas assistindo aqui no momento. Mas deve ter muito mais pessoas, né? Eu sei que tem lojas que passam. Gente assistindo com família. Gente assistindo com amigos. Tem muito mais do que isso assistindo. Então, muito da hora. Obrigado aí todo mundo. Que todos vocês estejam passando aí por um ótimo domingo, cara. Que esteja sendo bom. Obrigado aí pela companhia. Espero que esteja sendo legal. Ele vai atrás de um Marchadinha. Ele tem alguma resposta de Draw Power, Regan? Ou ele vai fazer só os Coffinzinho mesmo? O Jânio, vai dar certo. Ninguém vai puxar essa discussão, não. Já tá de boa, já tá de boa. Já tá de boa, tá de boa. Olha lá, o Lucas tá vendo com o Dog. Tá vendo? Já é uma pessoa a mais aí, ó. Já devia ter um viewer a mais. Black Venom, 1985. Muito obrigado. Seis minutos pra não perder. Vamos lá, Regan. Ô, Regan, você tem que comprar um prêmio aí, viu, brother? Também. Tem esse porém, né? Sem comprar prêmio também não dá. Opa! Lili pra muito! Aí sim. Vamos que vamos, Weezing. Vamos lá, Weezing. Faz o Weezing no T2 aí. Faz batendo. É nóis. Vamos tirar. Vamos tirar esse título do Zoroark aí, Weezing. Não custa nada. Opa! O Larvitar começou a andar de skate ali. Jovem, né? Jovem gosta de skate. Bate, bate, bate. Acha double. Fala que tem double. Põe 40 aí que é bom, velho. Não tem double. Putz. O 40 ali era da hora. Era bom. Sim, na final, quem tiver mais prize ganha. Quem? Quem tiver menos prize ganha no desempate. Skate. Vocês querem me corrigir pro skate? Skate. Pior que eu tenho muita essa briga aqui, velho. Meu Deus. Não pode ser com som de ir, não? Ah, tá pro coco. Por que você não atacou, cara, esse turno? Caramba. Era pra você ter atacado esse turno, tá pro coco. Se empatar nos prizes, segue a partida até alguém ficar com o prêmio a menos. Passa pro próximo turno. Se alguém ficar com o prêmio a menos, acaba ali. Passa pro próximo turno. Se alguém ficar com um prêmio a menos, acaba ali. Se continuar igual, volta. Para. Acabou. Eu tava falando skate? Skate? Não é possível que eu tava falando skate? Skate? Eu tô falando skate? Tem que ter Prodiratiba. Aí sim. Zoroark aí, começando. Por enquanto, batendo pouco Zoroark, né? Precisa de mais Pokémon aí no banco. Ok, parece um pouco dramático. Isso é, na verdade, muito importante que você tenha sido em seu perfil agora, e que o Dr. Koko está ativo. Se eu quiser pegar um pouquinho para o Dr. Koko na porta, abraços aí pro Chorão. Skate. De skate ele ia, de skate ele vinha, né, cara? E de skate ele se foi, é isso aí. Saudades. Falta um básico. Bateu pra 100. Esse Charizard gosta de bater pra 100 nesse Tapu Koko, né? Vamos lá, 3 minutos. Regan. Vamos lá, Regan. Pior que é a melhor play aqui, é isso mesmo. Ele tem que dar um jeito de bater o de Weezing nesse turno. E seria bastante interessante achar o... o Santuário da Punição. Pra ele não ter que esperar nenhum Pokémon dele ser nocauteado, que nessa hora é legal que... os... os Talismã de Feitiço sejam ativados pra ele não perder no critério de desempate. O Regan parece que não tem muita pressa, né? Ele comprou 7 ou 6 nessa Cintia? Hum... Ok. Mas com o Tapu Koko ele consegue colocar mais dano na mesa mesmo, ele coloca 100. Eu só tô sentindo falta ainda... do Santuário da Punição, né, cara? Pois é, me pareceu 7. Não pareceu o Makoto ali também? Pareceu que foram 7 cartas, mas... Quem tiver assistindo aí depois pode voltar, quem tiver assistindo no YouTube. Foram 6, foram 6. Foi certinho, foi certinho. As primeiras que ele puxou ali, que pareceu que tinha puxado 4. Aí, a primeira puxada dele, que foi meio duvidosa. A segunda puxada dele, foram 3 cartas com certeza. E KawanBR, muito obrigado pelo seu follow, seja muito bem-vindo. Vamos que vamos, finalzinho da final da Seniors. O tempo vai ser chamado no turno do Zoroark. Teremos mais... Passou... Opa! Passou bem o Zaire, hein? Passou bem o Zaire. Então, o Zaire agora vai poder jogar 2 turnos. E o Regan só 2 também. Esse mais outro. Quase que o Zaire joga só 1 turno nessa brincadeira. Por causa de 15 segundos. Calculou bem. O tempo foi chamado aí, meus queridos. Vocês estão jogando há muito tempo já. Passou bem o Zaire, hein? Opa! Parece que temos um tempo adicional ali, ó. De 1 e tanto. Mudaram ali na stream. Parece que teve uma... Alguma parada aí, alguma coisa. Deram um tempo adicional. Pra gente não calcular errado. Fala, Caio do Caos! Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu follow. Prorrogação, né, cara? Prorrogação. Opa! Gigante! Gigante o Santuário! Gigante a Double! Sobe o Weezing, show! Ô, Gigazonato. É porque provavelmente pra galera da stream é mais difícil de controlar isso. E ele bateu de Weezing mesmo, hein? Show de bola! Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa. O Zaire não pode demorar um minuto nesse tempo dele, não. Se eu fosse ele, eu passava o turno, cara. Tipo assim, faz tudo que tem que fazer. Dá um jeito de passar nesse minuto, velho. Jogue dois turnos. Não joga só um turno, não, depois desse. Fala, Ryan. Não reinicia a partida, não, mano. Basicamente, quem tiver menos prêmio na hora que a partida acabar, ganha. Se a partida tiver igual, segue mais um turno. Quem tiver menos prêmios, acaba. Se tiver igual, segue mais um turno. E o Isaia vai ficar jogando só um turno, galera. Ele vai jogar esse turno e mais um. Ele tá agora no turno zero. Teoricamente, acabou o tempo. Acabou o tempo nesse momento. Parece que ele passou a tempo, não passou a tempo. Ele ainda tá jogando, né? Ainda é o turno do Isaia. Bom, ele... Quando o tempo acaba, a regra do Pokémon fala que, pra ser justo, é uma regra muito parecida com jogos de tabuleiro, você joga ainda três turnos depois que acaba, pra definir um vencedor. Então, o turno do Isaia é meio que um turno zero. Esse turno não existe. Precisamos de três turnos completos. O primeiro turno completo vai ser o turno do Rhaiga. Vamos lá, uma pressão ali nos Wheezing. Tem que pôr os danos mesmo no básico. Ok. Calculando bem. O 1000 ali parece que tomou. O Rhaiga fazendo aí algumas contas chaves, mas... Ainda se o Zoroark conseguir esse Double Knockout, é complicado pro Rhaiga. O Rhaiga não pode deixar isso acontecer. Esses Wheezing tem que cair na mesa, meu cara. Apesar dele ter 120 de vida, e se o Jogong bater é complicado pra ele do mesmo jeito. Estamos ali no turno 1. Eles estão discutindo pra saber quem é turno 1, quem não é turno 1. Rhaiga, você tem que comprar prêmios, meu cara. Isso, você tem que dar o Guzma, perfeito. Você tem que dar o Guzma, tem que dar o Guzma. Eu espero que no Meow, viu? Se bem que a longo prazo no DDN também me parece algo simpático, mas é no Meow, é no Meow. Ele deu o Guzma no Meow, vai comprar prêmio, não vai comprar prêmio. O que ele vai fazer? Na verdade, eu não fiz uma leitura muito boa da mesa. Posso estar falando muito besteira com essa jogada do Guzma no Meow. Queria ver eles ali, queria ver a mesa. Rolou um Guzma ou não rolou o Guzma? Ele abriu o modo o Guzma. Ele deu o Guzma, bateu com o Izzyn, ok. Recuou, bateu com o Izzyn, aparentemente. Aqui a stream não deixou a gente ver a jogada do Rhaiga, né? Mas pelo que eu tô vendo aí, ele bateu, nocauteou. E acerola é a play, meu caro Isaia. Acerola, ok, beleza. Perde um turno aí de acerola. É o último turno do Isaia. É o último turno. Se ele não comprar prêmio, ele já perdeu, tá? Perdeu o final. Ele é obrigado a comprar prêmio. De preferência, comprar dois. Porque aquele Meow dele ali tá morrendo, cara. Aquele Meow ali tem que virar um bicho grande, viu? Não achou ainda. Opa! Sem Perchan, sem Perchan ainda. Esse Meow, se não evoluir, vai ser embaçado. Trocou tremendo. Oh! Não achou, parece. Sem energia. Sem a Triple Acceleration Energy, o Isaia olha e fala. Eu perdi a final pro Izzyn? O que que eu vou falar lá em casa? O que que eu vou falar lá em casa? Show de bola, senhoras e senhores. Show de bola. O Perchan é na mão, mas e a energia? Ah, beleza. Show de bola. Então ele ainda tem recurso, tem recurso. Vamos lá. Ok, comprou dois ali. O Reagan consegue esse empate. Só com o Larvitar batendo, né? Só o Larvitar agora pra salvar o joguinho. Só o Larvitar pra fazer o joguinho agora. Meu Deus! Não! Deixa o Larvitar matar esse Zoroark. Larvitar, mata o Zoroark. Recuou. O que que é isso? Muito calculado, quer fazer a conta. O Izzyn, vai o Izzyn. O Izzyn, mata o Zoroark. Mata o Zoroark. É a final que a gente quer, mano. É a final que a gente quer. Como que o Izzyn ganhou do Zoroark? Matando o Zoroark. Vai o Larvitar, mata o Zoroark. É isso, mano. É isso. Larvitar sobe, Counter Energy. Eu acho que o Guzman já tá na mão do Reagan. Eu acho que o Guzman já tá na mão do Reagan. Tá tranquilo. Passou. Comprou. Temos a Counter. A Counter tá na mão? Eu acho que a Counter tá na mão. Eu vi passando ali. Counter e Guzman. Acho que não. Acho que não. Vamos lá. Vai ser emocionante. Calma aí. Vai ser emocionante. Último turno da partida. O Reagan não tem como empatar a partida. Ou ele ganha. Eu vou dar o discurso da Dilma agora. Não tem como ele empatar a partida. Ou ele compra dois prêmios. Ou ele não compra nenhum. Acabou. Zoroark campeão na Senior. Infelizmente. Poxa, cara. Não dava. Não dava. Não dava. Pô, Counter ali no Larvitar, velho. Guzman. Vral. Parece que não tinha recurso suficiente. O Reagan, infelizmente. Não tinha como empatar a partida mesmo nos prêmios, galera. Ou ele comprava aqueles dois prêmios. Ou não tinha o que fazer. Problemático, problemático. O Zoroark ganha aí pelo menos um Internation até agora. No seu torneio de despedida grande. Aê. Para os fãs de Zoroark, voa a loucura aqui no chat. Meu Deus, meu Deus. O Zoroark vence. Faltou uma Counter e um Guzman. Não tem. Hora zero. Tem mais jogo na Master, né? Teremos a final da Master, sim. Aqui não deu. Poxa vida. Poxa vida. Mas foi emocionante até o fim, hein, cara? Deu três turnos. Foi legal para a gente aprender essa regra aí dos prêmios. Como ele tinha quatro prêmios, o Reagan tinha cinco. Um prêmio a menos. Então a vitória é do Zoroark ali. Faltou um prêmiozinho, sabe? Se ali, se ele nocauteasse o Zoroark, ele ia dois. E era o último turno da partida. Aí seria quatro contra três. Ganharia o Weezing. Ele não conseguiu fazer a jogada ali mais óbvia que ele tinha em campo. Infelizmente, não deu muito certo. Mas é isso. Vamos que vamos. Está ali ele no fundo cumprimentando os seus amigos todos. É isso. Recebendo vários cumprimentos. Nosso atual campeão aí da Senio. Ali por trás, ali passando o Lucas Horta. Nosso juiz ali brasileiro. Acabou de sair ali de Senio. É isso. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa transmissão aqui da Senio. Ela foi um pouco mais longa. Foi um pouco mais emocionante. A gente debateu diversos assuntos. Espero que quem esteja assistindo aí depois no YouTube ache legal também. Muitíssimo obrigado. Vamos aqui ficar no aguardo para a final da massa. Se você quiser assistir mais vídeos como esse, se liga aí no canal da twitch.tv Bate o são oito dois para assistir mais streams como essa. Show? Então valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança. Tchau, tchau.